Música O governo do estado lançou nesta quinta-feira o programa RS Seguro. Foi criado o gabinete de gestão integrada da região metropolitana de Porto Alegre. Nos próximos dias as primeiras operações vão se fazer perceber nas ruas da região metropolitana, dos 34 municípios que integram nossa região metropolitana, em operações que integram as forças do estado, forças federais e também dos municípios para a segurança, para o policiamento nas ruas. A base do RS Seguro é integração no planejamento, inteligência no compartilhamento de tecnologias e investimento qualificado. A primeira questão do combate ao crime, municípios com maiores índices de violência, com destaque para homicídios. Queremos aqui aumentar a taxa de elucidação dos crimes de homicídio. É a chamada estratégia de repressão qualificada aos homicídios. Queremos combater, dentre outros crimes, o tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro, crime organizado, especialmente as facções existentes dentro do sistema penitenciário e que tem um reflexo direto na segurança pública fora do sistema prisional. Quatro eixos são o foco do RS Seguro. Combate ao crime, qualificação do atendimento ao cidadão, políticas sociais preventivas transversais e sistema prisional. A visão de segurança pública deste governo, que passa desde o policiamento ostensivo nas ruas, que é o mais percebido, mas que tem alicerce na prevenção e articulação com os municípios que atuam sobre educação, sobre saúde, sobre assistência social, que tem ação fundamental e também com o sistema prisional, tanto no seu caráter de punição a crimes, como também na necessidade de recuperação, reintegração das pessoas que cumprem penas. Em 2019, devem ingressar na segurança 2 mil novos PMs, 400 policiais civis e 127 agentes penitenciários.